Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Compre na vendaminecraft.com Só lá você encontra o Minecraft com um preço muito mais barato, com suporte e qualidade no atendimento que só eles tem O link é o primeiro da descrição Galera, pera aí, eu tô aqui embaixo, ó, ó, você tá vendo o Minecraft aqui, eu tô aqui embaixo, ó Oi, 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 agora sim, agora sim, ó, é o seguinte, só tô aqui no início do vídeo, acabei já com o vídeo O vídeo já acabou aqui pra mim, mas vai começar aí pra vocês Só quero dizer uma coisa, esse vídeo tá épico, e é o seguinte, já deixa seu like, mano, e manda seu desafio aqui embaixo Você já vai entender, mas por favor, vê esse vídeo inteiro e compartilha com seus amigos, que o vídeo tá top, hein Vamos pro vídeo então, bora Oi, eu sou o Fê, que bom a gente tá aqui pra mais um vídeo, e bom, no vídeo eu tô aqui pra trazer mais um vídeo Da nossa primeira série aqui do canal, que é a Rei da 1v1 É a primeira série de PVP, né, que não é HG, nem Skywars, que não é nenhum minigame É algo que eu criei, e é o seguinte, mano, esse jeito aqui de vídeo vai consistir o seguinte Eu vou tirar alguns 1v1s, com desafios, não vai ser 1v1 normal, só jogando e tal Vai ser, por exemplo, matar um cara sem tomar sopa, matar um cara com a espada no 9, entendeu Então vai ser coisa desse tipo assim, e caso eu tente 3 vezes e não consiga, eu vou ter que pagar um desafio, mano Vou ter que pagar uma prenda, e tipo, hoje eu trouxe algumas coisas bem simples É, o desafio da canela, que é o que lá te coloca a canela aí na boca e já era Desculpa se meu chroma aqui dá uma bugada, às vezes é que eu não configurei direito, né, meu, sou meio burro Aqui tem um ovo também, pra caso eu perca algum desafio E o mais, acho que o pior de todos é comer café, velho, porque o gosto de café em pó é horrível, velho É bom quando ele tá assim, ó, ele tá na xícara, com água e todas as coisas desse maravilhoso Ó, tanto que eu tenho dois, ó, eu tenho um copo e eu tenho uma térmica, a térmica ainda tá cheia, o copo já era E é o seguinte, mano, esse desafio vai ser muito da hora, porque é o seguinte Eu vou tentar 3x1v1 com o cara, se eu perder, não com um cara só, né, com vários caras E se eu perder os 3 e não conseguir cumprir o desafio, eu vou ter que fazer o desafio de tomar o bagulho ali, louco E, como esse daqui é o primeiro episódio, eu pedi desafio no Twitter, mas a galera não entendeu muito bem como que vai funcionar Então, acho que não ficou muito bem explicado Então, eu decidi tá fazendo aqui alguns desafios que eu já vi gente fazendo Eu tô pegando algumas ideias de um cara chamado Shmok, que muita gente deve conhecer É, minha câmera vai ficar aqui, tá, sempre, todo vídeo É, me digam se isso daqui é uma posição boa, eu quero que vocês vejam o K-Stroke Mode Eu quero que vocês vejam também o bracinho aqui do meu personagem, né E o chat, acho que não é uma parada muito importante Muitos youtubers até tiram o chat pra gravar Então, acho que aqui no chat não fica tão importante, né Me digam aí se vocês gostam dessa posição, senão eu posso tá mudando pra outro lugar E eu tô usando fundo verde porque vai ficar melhor pro vídeo, tá Eu não quero que fique uma facecamzinha bonitinha assim Eu prefiro que seja com chroma key, já que eu tenho eu vou usar, né, mano E eu acho que fica mais legal Beleza, galera, já tô aqui na OV1, mano, e como vai funcionar as coisas É o seguinte, o primeiro desafio que eu vou fazer vai tá aparecendo aí na tela agora, muito magicamente Que vai ser, vou começar por um simples, vai Ganhar com a espada no 9 Eu tenho 3 chances pra ganhar com a espada no 9 Ou se não, vai ser o primeiro desafio Então vamos começar aqui Primeiro o V, eu vou clicar aqui em OV1 rápido E já vou colocar a espada no 9 Me digam também se vocês preferem que eu fique falando Ou se eu coloque uma música Mas eu vou começar aqui E aí, cara, beleza É o Cadillac 0-0 Por enquanto a espada no 9 é bem tranquila, eu acho, hein Ai, meu Deus do céu O ruim é voltar pra espada O complicado é voltar pra espada, mano Mas tudo bem Olha eu batendo já com a sopa no cara, mano Não pode, velho Meu Deus, caraca Pra quem não sabe, eu não consigo chegar com o meu dedo no 9, né Então eu uso o scroll do mouse Então é por isso que eu tô fazendo isso Nossa, velho, que bagulho horrível Pelo amor de Deus, cara Morre que eu não quero fazer isso de novo, não Ai Eu só tenho Você só vai ter duas chances se eu perder Calma, calma Calma, calma Tá tranquilo Tenho duas sopas ainda Calma, tá tudo bem comigo Meu Deus, eu preciso dar uma corridinha pra tomar sopa Porque senão eu não consigo, velho Eu não consigo voltar pra espada no 9 Isso que é o complicado, velho Não é nem difícil tomar sopa Ai, meu Deus, acaba minha sopa Eu preciso ganhar desse cara Vai, 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 Cadillacs Por favor, morre, cara Você teria sido tão bonzinho Eu tô com dois corações Ih Ai Matei Matei, matei Ó, apareceu no chat Você ganhou a batalha contra Cadillacs God Eu achei que era Cadillacs 00 É... Eu espero que tenha dado pra ver essa parte aqui do chat, né Por isso que eu deixei o chat desse tamanhão Eu espero que eu não esteja tampando com a minha cabeçona o chat Mas eu ganhei Tá, tá ali eu ganhei Tá ali eu ganhei Qualquer coisa eu coloco a print na tela se vocês não acreditarem Bom, agora eu vou falar aqui o próximo desafio Que é ganhar com essa opção aqui ativada Que ele vai inverter meu mouse, ó Inverte mouseão Então pra cima é pra baixo E por um lado... Não, o lado tá certo Mas pra cima é pra... Mano Tá muito estranho Eu vou arrastar meu mouse pra cima Presta atenção no que vai acontecer Agora eu vou arrastar ele pra baixo Mano Ó, pros lados tá normal ainda Só que pra cima tá pra baixo E pra baixo tá pra cima Nossa, velho Vai ser muito difícil jogar Ai, caraca Eu não tô nem conseguindo mirar direito Eu tava pensando em colocar mouse e cano Nesse tipo de vídeo Mas eu acho que não ficaria tão legal Acho que ficaria mais legal Minha expressão Eu tentar fazer isso Porque eu vou... Vou chorar aqui E vamos já Já cliquei, mano Só esperar alguém Ai, meu Deus Que bagulho complicado, velho Pelo amor de Deus Aí Nossa Eu não tô nem conseguindo Nossa, velho Eu vou perder essa Eu tenho certeza É uma menina O Amandas Meu Deus Calma, calma Calma, menina Calma, menina Pera aí que eu sou retardado Calma Calma Calma, menina Que eu sou idiota Pera, ó Tô pegando jeito Tô pegando jeito Vocês tão vendo Meu Deus O que que eu tô fazendo, mano Calma A coordenação... Ih, ela lagou Ela lagou Vou me aproveitar Meu Deus Onde é que eu tô? Calma, calma, galera Ó O Amandas é aqui Beleza Beleza Calma aí que eu tô bem Eu tô bem até Ó Ó aqui, ó Ó, meu Deus Para Eu não tô conseguindo Eu tô conseguindo, não Ó, pera aí Eu vou batendo assim, ó Ó, opa Consegui um combo Consegui um combo Quase um combo, ó Eu não vou mexer muito, meu mouse Porque senão vai dar bom Ó, ganhei Ganhei Eu ganhei O que importa é ganhar Passei mais um desafio Próximo desafio vai ser Só, só, só ver o que vai acontecer Não, não, não Fudeu É o próximo Caraca, velho É muito difícil jogar assim Sério, é muito difícil Se eu matar alguém assim Eu sou o rei Ai, meu Deus Eu não tô conseguindo enxergar nada, velho O que que tá acontecendo? Calma, cadê o cara? Tá aqui você Tá aqui você Ai, meu Deus Calma, calma Ó, é só a gente Prestar atenção Meu Deus, eu não tô fazendo nada Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Morri, morri Calma Meu Deus Cadê? Não, velho Ah, não Mano, é muito difícil esse desafio Sério Tenta aí vocês Não, não dá Não dá Não dá Não dá Pera aí Pera aí, cara Pera aí, cara Pera aí, cara Não, velho Morri, morri, morri Tá Tá, eu morri Eu perdi Com cinco corações Uma sopa Não foi justo Eu teria ganhado Se eu tivesse vendo Normalmente, tá Agora eu vou pro último E se não Acho que eu vou fazer do ovo Que é mais fácil Do que da canela, mano Porque, né Canela é meio ruim Porque ela é meio apimentada Ô, meu Deus O que eu tô cedo aqui Alguém me salva Dessevisão Mano, vocês devem tá morrendo Já de vômito Isso daqui é muito ruim Mano Pera aí, cara Cadê o cara? Ele tá aqui Ele passou Ele é ruim Esse cara deve ser ruim Porque ele não tá nem me matando Cadê o cara? Ô, mano Mano, eu não tô conseguindo fazer nada, galera Calma Pera aí Opa, achei Achei o cara Matei Eu ganhei Eu ganhei Com quatro sopas Mano, que cagada Mano É o seguinte O próximo desafio É isso daqui, ó Não, eu apontando com o dedo Como se vocês vejam Mas, ó É a sensibilidade Tá no Hyper Speed Mano Sério Pra quem faz de ter clique Sabe que é difícil de controlar Eu tô com DPI muito baixo Eu tô com DPI muito baixo Calma Calma Meu Deus do céu Pera Mano Não dá pra mirar Tá, ok Ok, não dá pra mirar Ok, calma Dá pra ganhar ainda? Dá pra ganhar Logicamente dá Pera aí, mano Pera aí Não vai dar pra fazer de ter clique não Eu vou tentar clicar normal Meu Deus Não dá, não dá Eu pareço uma Beyblade Vem, vem, cara Que agora eu riso de ter clique, moleque Pera aí, velho Pera aí, cara Pera aí, rapidão, velho Só deixa eu te matar rapidão, velho Acabou minha sopa já Cara, se você matar Eu vou ficar bem triste com você, cara Ele tinha sopa ainda Ele tinha sopa ainda Eu vi na mão dele Eu perdi Mas ele ficou com três Nossa, ele ficou com quatro sopas, mano Olha isso Mais uma chance pra mim Vamos lá E, velho Mano, calma Eu vou conseguir, eu acho Pelo menos uma eu consigo, velho Não é possível que de três pessoas Nenhuma Eu consiga matar, velho Pera, galera Pera, galera Calma É porque é muito difícil de mirar, velho Vocês devem estar Mano Cabeça pra baixo e depois isso daqui A tela se tremendo inteira É difícil de ver Calma, eu sei Mas eu vou conseguir ganhar Pra acabar isso logo Agora Eu vou ganhar desse cara Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Ai, ai, ai Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ai, meu coração Não, 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 não Ah, velho Chegou muito perto Mano, o cara tinha uma sopa E eu não consegui ganhar, velho Nossa, é minha última chance É minha última chance Filho do Jaxter, PVP Por favor, cara Por favor, cara Morre, por favorzão Na moral mesmo Você é filho do Jaxter O Jaxter é ruim, velho Brincadeira, Jaxter Tamo junto O Jaxter é amigo meu Pra quem Tem gente que vai falar que é treta, né Mas não, não O Jaxter é amigo meu Calma, cara Eu vou conseguir te ganhar, cara Ai, ai não, velho Filho do Jaxter é bom mesmo Calma Ah, mano É porque é muito ruim de mirar Olha isso, velho Não dá pra mirar, velho Quem vê meus vídeos Sabe que eu não tremei a mira assim não, hein Ó, ó Já era, perdi, mano Não acredito que eu vou ter que comer ovo Não, 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 não Ai, mano Desculpa Só queria ganhar Mas não deu Bom, galera Aqui está o copo E aqui está o ovo Vou quebrar aqui E já vou mostrar pra vocês Calma Só não pode Cair no mousepad Puta merda Caiu no mousepad Relaxa Tá tudo bem Tá aqui o ovo Eu derrubei um pouco No meu mousepad, velho Só vai dificultar Mais as coisas Mas eu sou bom Relaxa Ó Tá aqui o ovo Ó Tim, tim Eu sei que eu tô No canto da tela Mas relaxa Então eu vou tomar aqui o ovo agora E vamos lá Eu tô com o balde aqui do meu lado Pra caso alguma coisa aconteça Entendeu? Tá com o balde aqui do meu lado Então vamos lá Ui, que nojo Que nojo Mas é isso aí Vamos lá Um, dois, três e Calma De novo, vai Tem que ser homem Um Dois Três E vai Ai meu Deus Eu tô bem Eu tô bem Ó Foi inteiro o ovo Que nojo Bom galera Eu cumpri o primeiro desafio aí Comer o ovo Horrível Tá Não gostei E Agora eu vou pro Próximo desafio aqui no Minecraft Ó A sensibilidade já está de volta Que delicinha Está tudo normal Muito bom isso E mano Meu mouse tá cheio de ovo Depois eu vou ter que lavar meu mouse E agora vamos pro próximo desafio Que é ganhar Sem tomar sopa Acho que esse aqui é o pior desafio que tem Velho Porque Hoje em dia todo mundo sabe tirar PVP Então né Vai ser complicado E os outros tinham mais chance de eu ganhar Esse daqui Não vai ter chance de eu ganhar Mas vamos lá Bora pra primeira tentativa Se eu conseguir de primeira velho Vocês tem que dar muito like Se eu conseguir de primeira Vocês tem que dar muito like Eu vou tentar usar meu máximo aqui velho Talvez até fica Ah já tomei sopa Eu sou muito burro Meu Deus Eu esqueci Pode matar Pode matar Agora vai ser louco o bagulho Vai Calma Calma É só manter o combo Vai Combo aqui Não deixa ele te encostar Faz os combos Dicas de PVP Do sou fake Quem ainda não viu Tem uma playlist aí no canal Dicas de PVP Velho não vai dar Esse cara sabe Esse cara sabe mirar velho Não 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 acredito Não acredito Calma Calma Opa Combei Tudo bem Tudo bem Só um combo Calma Preciso combar mais Opa Mano Eu to vendo uma chance de ganhar Vou esperar dar uma recuperadinha aqui Quatro corações Não Não vou esperar recuperar não Vocês não vão falar que é Tá Eu to com dois corações Meio coração Meio coração Se eu levar um hit eu morro Espera Vamos com calma Vou ficar aqui ó A tática A tática do pai bola A tática do pai bola Vem debaixo Opa Ai meu Deus Ele me acertou Perdi Beleza mano Vamos para a nossa última tentativa E Ai velho É o mesmo cara velho Ferrou Ferrou maluco Porque é o mesmo cara E esse cara ele sabe jogar Ele sabe Clicar Tá ligado Vamos Vou só dar uma concentrada aqui Foi uma minha cara de bosta Parece um peixe morto Mas não tem o que fazer né mano Ou é isso E ferro Opa Combei Mano Só que eu preciso combar muito mais o cara velho Não vai ser o suficiente Meu pai de Deus Ficou parado velho O que aconteceu cara Matei Mano Então o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like se você gostou E se você apoia essa série aqui no canal velho Porque eu acho que vai ficar muito da hora Então É isso Mandem desafios aqui embaixo Tá por favor mano Não esquece de mandar desafio aqui embaixo Dá seu like Compartilha com seus amigos É nóis Muito obrigado Valeu falou e tchau 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 Tchau